Lindezas! Passando aqui rapidinho pra interromper o vídeo, né? Vocês sabem que é de lei. Mas enfim, vim aqui indicar um canal pra vocês. Quem puder, gente, essa ajuda pra mim indo nesse canal, se inscrevendo, curtindo, tá bom? Assistindo os vídeos, eu vou ficar muito feliz e muito grato também, tá? O canal que eu vim indicar hoje é o da Graciane Ribeiro, Amores de Cachos. Vai ser o primeiro link aqui da descrição pra vocês, gente. O canal da Gracie é um canal que eu já venho indicando aqui, porque ela é uma amiga minha, maravilhosa, gente. Que tem um canal aqui na plataforma e que deseja muito crescer aqui. Mas enquanto isso não acontece, né? Eu sempre que posso venho aqui deixar meu apoio, indicar o canal dela pra vocês. Ela junto com o esposo dela, o Gerson, né? Grava toda a realidade deles. Há pouco tempo atrás eles compraram um apartamento, então lá eles estão dividindo tudo com a gente, né? Decorando um apartamento, diário de reforma, mudança e afins, né? Mas lá também ela grava comprinhas, vlogs, receitinhas, tá? Bem realzão mesmo. Pra quem gosta, vai se amarrar muito no canal dela. Porque é um canal que é pequeno, é um canal que é pequeno. Mas é um canal gigante em conteúdo, tá bom, lindeses? Então como eu falei, o canal da Gracie é o primeiro link aqui da descrição. Vão lá se inscrever, tá bom? Deixar o seu like, seu comentário no vídeo. Se você conheceu o canal dela por mim, tá bom? E bora pro vídeo! Gente, eu aqui editando o vídeo pra vocês. E olha o que acaba de tocar. Delivery. Gente, olha esse pedido, meus amores. Vou preparar aqui agora isso tudo de pedido. E já volto aqui rapidinho com vocês, tá? Gente, acabei de montar o pedido. Vou ter que mandar nessa embalagem aqui, nesse papel craft de lanche. Porque o meu grande acabou. Só tem o do pequeno, né? Vou ter que mandar nesse porque o pedido é um pouquinho grande, ó. Saiu dois pudim. Os últimos dois pudim que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior, ó. Acabou de sair. E aí também saiu três bolos, gente. Um bolo de dois amores. Olha só como que tá lindo esses bolos. Dois amores, prestígio e leitininho. Então, agora eu vou embalar tudo bonitinho. Já vou entregar porque o motoboy já está no aguarde desses pedidos. E é isso, gente. Bora entregar o pedido. Já entreguei lá o pedido. Tava agora editando o vídeo pra vocês. Na verdade, eu já tinha editado, né? Tava editando, subindo pro YouTube e tudo mais. Agora são nove e vinte e cinco, ó. Acabei de postar o vídeo praticamente, gente. O vídeo que vocês já assistiram, né? E estou com o delivery aberto, gente. Já tirei algumas coisas do delivery. Vocês viram que saiu. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, que eu acho que eu não mostrei. Mas, gente, saiu, ó. Um pedido muito bom. Graças a Deus, né? E os últimos dois pudins que tinha na geladeira que eu mostrei pra vocês acabaram. Então, vou fazer o que agora, gente? Eu vou produzir os pudins, tá? Vou produzir algumas coisinhas aqui. Vou falando pra vocês conforme eu for produzindo. E também, amores, como hoje é sexta-feira, mais cedo eu fui no mercado, né? Que foi no vídeo interior que vocês viram. Eu comprei algumas coisinhas pra fazer lanche aqui pra gente, gente. Pra fazer lanche aqui pra gente. Porque eu não pego as coisas da hamburgueria, né? Como tem a chapa aqui tudo certinho. Porque a gente tem vontade de comer, é só comprar e fazer pra não pegar as coisas da hamburgueria. E aí, eu comprei algumas coisinhas lá. Vou fazer aqui pra mim, pras crianças, comer, né? Porque o Banco Estú não tá em casa. Fazer um lanche simples. E aí, eu quero mostrar pra vocês, tá bom? Lindezas, eu fazendo esse lanche. Como é pra gente aqui em casa mesmo. Então, vou fazer com tranquilidade. Vou fazer sem aquela tensão toda, tá? Vou virar aqui rapidinho pra vocês verem o pedido que saiu. É 9h26, tá vendo? E saiu, o primeiro pedido de hoje do iFood foi um bolo. Foi três bolos. Um de dois amores, um de ninho e um de prestígio. E dois pudins também, ó. De leite condensado, tá vendo? Aí saíram os últimos dois pudins. Aí esse é o total, né? Que o iFood vai me mandar, ó. É isso, lindezas. É mais ou menos isso. Vou separar as coisas aqui rapidinho pra gente fazer o lanche. É, ó. Minha chapa tá bem limpinha porque não teve nada. Ontem a gente fez uns lanches, mas eu nem mostrei pra vocês. E hoje não teve nada. Então ela ficou bem limpinha. A restante tá tudo organizado. Só tem aquelas coisas ali na pia de pirona. Porque hoje eu não tava com dor de... no ouvido. Por causa do dente dele que tá nascendo aqui no fundo. Aí eu dei um pouquinho de pirona pra ele. E as coisinhas que eu montei eu pedi. Ele tem a mamadeira dele pra me lavar. Mais nada. Gente, deixa eu falar pra vocês. Eu vou começar a fazer o lanche agora, tá? Vou ligar a chapa tudo certinho. Ó, já separei as coisas aqui em cima da mesa. É lanche pra gente mesmo. Eu comprei esse pão lá. Ó, que tava bem baratinho. Pão de ovos. Nem pão de hambúrguer, gente. Mas ele é bem fofinho, ó. E vai esse mesmo. Aí eu vou usar hambúrguer. Normalzinho mesmo, industrializado. Aqui tem cheddar. Aqui tem ovos. Presunto. Ó. Fiquei comprei a carteirinha de presunto. Mozzarella. Aqui tem a salada, né? Tomate, alface. Os pratos pra colocar o lanche. Aqui tem esse cheddar aqui, ó. Mistura de cheddar, na verdade, né, gente? Ops. Cheddar rap, que eu vou pôr também. Aqui tem maionese, ketchup. E é isso. Eu vou deixar vocês no tripé. E vocês vão vendo eu preparando, tá, gente? Que eu não vou ficar falando, não. Porque eu vou tá ali. Mas eu vou deixar vocês no tripé. E vai tá gravando tudo pra vocês como que eu vou preparar esse lanche. Que é pra gente aqui em casa. Então eu não vou pôr nada, máscara, nem nada. Nem... Então eu não vou pôr touca, nem nada do tipo. Tá? E é isso. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Ficou assim meio desengonçado por causa do pão que é pequeno, gente, mas esse aqui, ó, como temei nas coisas, já ficou mais bonitinho, tá vendo? E é isso, vamos comer agora e bom apetite! Aqui, ó, os outros negocinhos sem a tampa, né, com papel alumínio que vocês me falaram, é, do mesmo jeito não ia caber e também eu não tenho uma forma grande pra colocar mais, então tem que ser de seis de cada vez só, por aqui, gente. E é isso, ó, o forno já tá pré-aquecendo, aqui, ó, vou colocar água agora, vou tampar com a tampinha só, vou colocar aqui, ó, super simples, a calda já tá por baixo, vocês não conseguem ver. E é isso, ó, e é isso, ó, o forno, gente, ó, consegui fazer mais três pudimzinho, ó, como vocês estão vendo, ó, vou esperar os outros ficarem prontos, né, pra mim colocar. E aí, ó, ainda tá no forno que eu coloquei, tá bom, não tá pronto ainda, já também organizei a minha cozinha, limpei chapa, limpei tudo, só tá ali o copo de lixificador pra mim lavar. De restante tá tudo organizado, gente. E tem aquela sacola ali, ó, também, ó, com alguns, alguns lixos, sabe, da confeitaria que eu vou colocando dentro, tipo, caixa de leite condensado, creme de leite e afim, sabe? E, enfim, gente, agora eu só volto com vocês amanhã aqui pra mostrar pra vocês como que ficou tudinho, como esse auto-vlog, tá bom? É, eu vou tirar esse rímel aqui, eu já tomei banho, mas tinha passado um rímel, né, porque como eu tomei banho cedo e ainda ia ter que ficar gravando pra vocês, eu passei um rímelzinho pra ficar mais, assim, apresentado. Mas é isso, amanhã eu volto aqui pra gravar mais pra vocês, tá bom? Mostrar como que ficou tudo certinho. E meu celular tá descarregando, por isso que eu não vou gravar pra vocês o pudim pronto, tá bom, lindezas? E é isso, amanhã eu volto aqui com vocês. Gente, outro dia hoje, lindezas, bom dia. Estou na rua, gente, vim visitar uma amiga. Visitar não, vim ajudar uma vizinha minha, amiga minha, né, ela tá na maternidade. Como ela não é daqui, tem ninguém pra ficar com ela, eu vim trazer as coisas dela. Uma amiga nossa ontem também já veio, é assistir o parto. E agora eu tô aqui, gente, vim entregar as coisas dela, do bebezinho Isaac, conhecer. E é isso, se eu conseguir eu gravo pra vocês alguma coisa, tá? Mas vocês não conhecem ela não, porque eu nunca apresentei ela pra vocês aqui no canal. E tá uma chuva, gente, tá uma chuvis, com o tempo frio, e eu casmá-la. Gente, já tô aqui no hospital, esse hospital é onde eu ganhei o João. Foi de elevador. Ops, susto. Foi onde eu ganhei o João, esse hospital, gente. Bora aqui, bora. Bora. Primeiro, aí eu falei, será que não vai deixar eu emagrecer a água do lado? Ai, não, olha. Essa é a minha mãe. Não é isso. Essa é a roupa, não é? Com ideia, pra segurar melhor. O outro é mais, ó. Quando vai sair dessa água, é do câncer, ó. Eu tenho que tirar todinha essa água. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Eu tenho que tirar aqui o meu rumo, 50, né, no máximo. Pra fazer... Vou pegar. Olha só. Tá conhecendo já? Cala. Tá conhecendo já? Olha. Uma saladinha de alface. Feijão, que parece uma água. Batata doce. Arroz e carne desfiadinha. Até que tá bom. O cheiro. Mas o feijão tá aparecendo água. Mas o feijão tem mais gosto da roupa. Tem? Gente, agora eu estou indo embora. Olha só. Eu ganhei o João aqui. Falei pra vocês, né? Lindeza. Lindeza. Já cheguei em casa, meus amores. Vocês viram, né? Que eu fui lá do hospital. Vi o bebezinho de uma amiga minha que nasceu, gente. E como ela não é daqui... Ela é daqui, óbvio. Mora aqui em São Paulo. Mas ela não tem família aqui, né? Tudo de lado do Nordeste. Aí eu fui dar um apoio pra ela. Outra colega também aqui do condomínio que tá dando apoio pra ela. Então a gente tá indo lá dando apoio, entendeu? E enfim, gente. Fiz os pudins. Cheguei em casa, como eu falei. Fiz os pudins, né? Desenformei quase agora os pudins. Só falta fazer mais um pouco de calda, gente. Porque faltou calda, né? E é isso, gente. Amanhã provavelmente eu não vou gravar pra vocês, tá bom? Amanhã é domingo. Mas eu não vou gravar pra vocês. Porque amanhã eu tenho que ir lá de novo. Poder ajudar ela e tudo mais. Tudo certinho. Então... Hoje eu vou fazer minhas coisinhas. E amanhã eu não vou gravar pra vocês por conta disso, tá bom, gente? Porque eu vou lá. Por mais que eu chegue à noite pra poder fazer as coisas aqui em casa. Eu vou estar muito cansada. Porque agora eu já estou cansada. E... É isso. Aí eu passei lá na casa de embalagem também, né? Falei pra vocês que estavam faltando algumas embalagens. E aproveitei. Como eu fui lá no hospital e ia lá perto do centro. Já aproveitei. Já comprei as embalagens que me faltavam, né? De bolo. De... A G650, que é pra pôr pudim. Dá pra pôr outras coisas também. Então eu já comprei o que me faltava. É... E... Tô cansada, gente. Tô nem raciocinando mais direito. Mas eu tô cansada. Vou mostrar pra vocês agora. Eu fiz no total, gente, de nove pudins. Nove. Só que um eu vendi. Né? Um eu consegui vender. E três, gente. Três deles não deram certo. Né? Que foi os últimos que eu fiz. Vocês viram que eu coloquei seis no forno. E sobraram, né? É... Mais... E eu deixei mais três separado pra mim fazer. Só que aí, lindezas. Esses três que eu deixei separado, eu fiz uma calda nova pra colocar. Entendeu? E aí, essa calda que eu fiz, ela ficou muito aguada. Muito mesmo. E o que aconteceu? Eu coloquei no potinho de pudim tudo certinho. E quando eu coloquei a massa do pudim junto, se misturou, né? Pelo fato da calda tá meio aguada. Aí, se misturou a massa do pudim com a calda. E não ficou legal, sabe? O pudim não ficou legal. Meio que se rachou. Estourou, né? No finalzinho começou a estourar. A gente acabou comendo eles, né? E ficou muito delicioso. Muito gostoso mesmo. Mas como não ficou com uma cara muito boa, a gente acabou comendo. Entendeu? E enfim, é isso. Vou mostrar pra vocês. Então, no total, sobraram cinco pudins, tá? Porque uma eu vendi, três a gente comeu. Então, sobraram cinco pudins. Para o delivery, pronta entrega, gente. E conforme for acabando também, a gente vai fazendo mais, né? Eu vou fazendo mais. Ai, gente, ignora, porque eu tô cansada. Provavelmente, eu não vou nem conseguir abrir delivery hoje, gente. Porque eu tô muito cansada. Eu não vou conseguir dar conta. Eu vou tomar um banho, sabe? Já tem janta, porque eu deixei tudo pronto, né? Do almoço. Pega. E como já tem janta... Eu já peguei. Tá bom, vou fazer. Como já tem janta, eu só vou fazer... Como que fala? Esquentar e já era. Mas não vou conseguir fazer nada hoje, que eu estou extremamente cansada. Aqui, lindezas, ó. Os pudins estão aqui. Dessa vez, eles ficaram mais moreninho, tá? Do que antes. Mas, gente, tá perfeito do mesmo jeito. Ó. Tá aqui na geladeira, bem geladinha. Aí, tipo, faltou calda, gente. Ó, no pudim. Eu vou ter que fazer mais um pouco de calda, que eu achei que tem pouca. Entendeu? Mas é isso. Os pudins estão aqui. Então, é isso, gente, tá? Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem seu like. Comente bastante também, tá bom? Pra ajudar no engajamento do vídeo. Se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. E também me segue lá no Instagram. A gente tá passando aqui na telinha. E vai estar aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá bom, lindezas? Me segue lá pra ficar por dentro de tudo. E é isso, meus amores. Beijão no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, lindezas. Minha vez.